Oi, oi, é o Padinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui num apartamento kawaii Gente, olha só esse apartamento que fofo E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um tour aqui por esse apartamento Que ele é muito fofo, gente, ele é super colorido e muito fofo Então já deixe seu like pandástico aqui no início do vídeo Pra eu saber que vocês gostam de vídeos assim, de tour, de roblox, de coisas fofas Então, sem enrolação, vamos lá E ó, eu estou aqui na sala, gente, é muito fofo Olha esse ursinho, gente, que coisa mais fofa E essas almofadas, gente, ai, é tudo muito fofo Eu amo coisas fofas Olha essa TV, até a TV consegue ser fofa no meio de tanta fofura, né, gente Aqui, eu estava observando, eu não entendi por que tem essas asas aqui Será que a pessoa colocou aqui pra, tipo, vou vestir minhas asas e sair por aí? Não sei Porque eu não sei se vocês perceberam, mas esse apartamento é meio que no céu Será que a gente é um unicórnio e eu não estou sabendo? Não sei, criem suas teorias Olha só, tem várias coisas legais, tem um polvo Olha esse computador que é diferente Ele tem um teclado super diferente E tem mais asas aqui atrás, gente Olha, eu ainda estou com a minha teoria que a gente é um unicórnio Olha, aqui é a cozinha Olha esse piso, gente, muito bonito Ai, quem dera se minha casa fosse assim Tem bolo, tem bolha aqui, tem o que mais? Tem um micro-ondas Tem meio que umas bolachinhas coloridas sendo feitas ali E olha esses banquinhos, gente Ai, que coisa mais fofa Pena que eu estou voando, né? Ai, gente, vamos lá Então, essa aqui é a sala barra cozinha, né? Porque é tipo, os dois juntos Aqui a gente não pode sair pra fora porque a gente está trancado dentro de casa, gente Eu não sei o que aconteceu, mas ok Ah, mas tem as chaves aqui, ó Tem duas chaves Ué, por que a gente está trancado dentro da nossa própria casa? Vamos lá para a próxima parte da casa Que é o quarto, gente Olha que fofo São tantas coisas fofas que eu fico pirada, gente, juro Ó, aqui no início já tem uma bolsa de estrela pendurada Ai, que bonito, gente Ai, que fofo Olha esse sapete de gatinho, gente Ai, quero pra mim Tem um espelho Quem que é isso? Parece, sei lá, um lugar pra guardar alguma coisa, mas diferente E são exatamente três da tarde Olha só, isso aqui é uma cama É tipo, parece um puff gigante Ai, gente, que fofo De coelho Tem um dragão Barra, sei lá o que Parece um urso, não sei Tem um... É, esse aqui é um dragão E tem um bolo Tem um bolo de... Eita, gente Deve sentar no bolo Nossa Ai, gente, que legal Muito legal E vamos ver o que que tem aqui Ai, que fofo Acho que é tipo um cantinho dos estudos Ou algum lugar pra conversar Eu não sei, gente Eu não sei Ai, eu só achei que eu achei muito fofo Olha esse cogumelo bravo, gente É macho melo, quer dizer Ele bravo É muito fofo Explosão de fofura nesse vídeo, gente Só explosão de fofura Olha essa cama, galera Peraí, o que que é isso? Nossa, tem um celular aqui Tem dois patinhos Não, olha essa cama Deixa eu sentar aqui Vai dizer se não é um consumo Que eu queria pra minha vida Olha, quem me dera Tem uma cama de arco-ílio, gente Olha Cheia de luzinha Cheia de coisas coloridas Nossa, gente Meu sonho é ter uma... É ter uma cama dessas, né Olha, tem umas coisinhas Tipo umas coisas... Eita, eu tô com um pato na cabeça, gente Eita Gente O pato gostou de mim E veio pra minha cabeça Turupão Ai, galera Pra onde que eu vou agora? Vou pra cá primeiro Aqui tem uma cômoda Com um chocolate quente Um cubo mágico E eu vou ficar com esse pato na minha cabeça, gente Comentem um nome para esse pato, ok? Ai, tem mais um pato aqui Olha que legal A pessoa gosta de patos, né Pelo que eu percebi aqui no mapa Aqui é o quê? Aqui é o banheiro Gente Olha só A gente tem uma banheira A gente tem uma banheira Que tem paredes de unicórnio De unicórnio não De arco-íris Eu ainda acho que a gente é um unicórnio Gente Eu juro que eu acho que a gente é um unicórnio Olha que fofo, gente Ai, eu amei essa banheira É muito fofa Por mim eu ficava aqui, ó O dia inteiro Só nadando Com o meu pato na minha cabeça Vamos ver aqui o que tem mais Tem uma pia, né Tipo, para a gente escovar os dentes E tudo mais Olha o tamanho da escova de dente, gente Olha o tamanho da minha boca E olha o tamanho da escova de dente Ai, ai E aqui, o que que é? Pera aí Ah, tá Aqui é a continuação Ah, não dá de passar Aqui é o chuveiro, né Porque eu acho que tem gente Que não toma banho de banheira todo dia Tem que tomar banho normal, às vezes Vamos lá E aqui, o que que é? Ah, aqui é o vaso Gente, olha que vaso bonito Não Um vaso desses aqui É É É muita fofura, gente Digno de um unicórnio Bom, gostei do banheiro Super fofo Ai, muito fofo, gente Eu acho que esse é um dos mapas mais kawai Que eu já vi no Roblox Olha isso Cheio de arcoíris Tem nuvem Tem tudo Olha Aquelas bolinhas lá Que tem, tipo Não sei explicar pra vocês Mas acho que vocês entenderam E agora Vamos aqui para o outro quarto Gente Ai, meu Deus do céu Que coisa mais linda Mais extraviciosa Olha essas almofadas de carinha, gente E olha esse sofá de pelo Meu Deus Aqui acho que é tipo Ou a sala Ou tipo um quarto Pra videogame Ou um cineminha Ai, que fofo, gente É um cachorrinho de balão Ai, holográfico Ai, meu Deus Eu quero pra mim E aqui tem Como é que é o nome disso aqui? Acho que é a harpa Não sei Ai, gente Muito fofo Tem mais sofá aqui Essa pessoa gosta de bastante sofá, né Olha, tem luzinhas no teto, gente Ai, amei Amei Olha a almofada de pompom Ai, gente A minha vontade de morar nessa casa aqui desse jogo Tá aumentando cada vez mais Vamos ver o que que tem aqui Aqui é o que? Parece ser um closet Eu acho É, parece ser isso, gente Olha só Pra gente se arrumar aqui Passar maquiagem Ai, que fofo E aqui é os guarda-roupas, né É, acho que é isso, gente Ai, que fofo Amei, gente Amei E o legal Que aqui no closet Não tem roupa Ai, ai, gente A gente tá sem roupa Estamos falidos Então, gente Essa foi a casa Eu não acredito que eu passei por isso E não percebi Que lindo É um tapete de panda Gente Pera aí O que que é isso? Ai, que medo, gente Isso aqui eu não gosto, não Olha Tem umas canetas aqui Muito fofas, gente Tem muitos detalhes Meu Deus Ai, patinho Não vai sair da minha cabeça, não Porque eu já tô ficando com dor de cabeça Com você aí em cima E, pessoal Eu, 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 sério Eu amei essa casa Eu não sei se tem mais alguma coisa Pra eu mostrar pra vocês Além desse polvo lindo e maravilhoso aqui Olha Galera Vamos fazer aqui uma receitinha De um bolo De unicórnio E de arco-íris Bom Pra essa receita Vocês vão precisar de Pozinho de unicórnio Mágico Você vai precisar de glitter De todas as cores de arco-íris Tá bom? Todas, todas, todas Não pode faltar nenhuma Vai precisar do que? De uma fada Porque você vai precisar de uma fada Você vai precisar de uma pena De um unicórnio E também de chocolate Isso aí Então, se você tiver todos os ingredientes Você pode fazer Esse lindo bolo aqui Esse bolo de unicórnio Esse bolo lindo, maravilhoso Pra você comer Mas olha Os ingredientes Eles são super difíceis de achar Sabe onde é que eu achei? Eu achei, ó Lá no final daquelas nuvens É, foi difícil chegar até lá Mas é que eu preciso contar um segredo pra vocês De como eu consegui chegar até aquelas nuvens Bom, nesse vídeo eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês Calma, eu preciso sentar pra contar isso, gente É uma novidade, assim Que vocês vão ficar chocados Então, essas asas que eu tenho aqui na minha casa E ali no meu computador São asas de unicórnio É, gente Eu menti esse tempo todo pra vocês Eu nunca fui uma panda Eu sou um unicórnio disfarçado Eu vim do fundo do arco-íris Ai, ai, gente Brincadeira, né Mas vai saber se eu sou um unicórnio, né He, he Então, pessoal Esse foi o tour aqui pelo apartamento Muito fofo, muito kawaii Se vocês gostaram, deixe o seu like Pandashiko Se inscreva no canal Manda esse vídeo pra um amigo seu conhecer também Que a gente tá chegando aos 500 mil Gente, eu tô super ansiosa E quando a gente chegar aos 500 mil Vai ter uma surpresa Super legal Então é isso E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau